A promoção que iniciou desde o mês de setembro nas farmácias Preço Baixo aqui, enfim, do estado de Rondônia, no município de Rolim de Moura. Enfim, hoje, mês de janeiro, o sorteio dessa moto que vocês estão acompanhando aqui. Mas a gente vai falar agora com o Gilson Deiro, que é gerente, enfim, da farmácia Preço Baixo, que vai dar um pouco mais pra gente dessa promoção, que pelo que a gente acompanhou tem bastante, né, cuponzinho ali, realmente a população participou. Isso é pra todas as farmácias aqui do estado, que inclusive tem bastante gerente, despejão, os outros gerentes estão todos nos acompanhando aqui. E a expectativa tá grande, pra ver de onde é que vai sair esse ganhador. O pessoal, todo mundo abraçou a causa, eles investiram. Tá sendo feito esse primeiro sorteio agora aqui. Eu quero lembrar que você comprando na farmácia Preço Baixo, não só essa, daqui um dia vem outra promoção aí. Em qualquer lugar que você comprar, você já pode pedir, para aí, eu quero participar dos sorteios que tá existindo na rede, entendeu? Eu quero dizer que a ganhadora, ela é da cidade de Alta Floresta do Oeste. Olha bem, hein? Alta Floresta do Oeste. Tá levando a Vim Zero Quilômetro Farmácias Preço Baixo. Final do telefone dela, 14h24. É a nossa cliente da farmácia Preço Baixo, em Alta Floresta. Foi uma promoção excelente, você viu que tivemos milhares de cupons, tá? Toda a região aqui, Zona da Mata e região Cone Sul, também várias cidades participando. E nós estamos felizes e queremos parabenizar essa nossa fiel cliente, a dona Maria Salete Gomes, de Alta Floresta. E você que é cliente da rede Preço Baixo, continue comprando, continue nos prestigiando, porque além dos preços baixos, excelentes promoções estão por vir. Estamos aqui para prestar o melhor atendimento, vender os melhores remédios com os menores preços, ou seja, mais saúde e sempre menos preço pra você.